Fala, galera! Aqui é a professora Dani, espero que você esteja muito bem aí do outro lado. Estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Sala dos Professores. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, procura por nós, Escola do Pensar. Além de nos acompanhar com conteúdos semanais, você também pode sugerir temas, entrevistados, porque lembre-se, esse é um espaço de interação, de construção e todo mundo aqui é bem-vindo. Hoje nós temos a célebre professora Solange Terra, uma professora muito especial da casa, da Escola do Pensar e duas alunas do terceiro ano do Ensino Médio, a Yasmin e a Carol. Meninas, muito obrigada por terem vindo. Esse espaço é nosso, fico muito feliz em recebê-las. Sol, para a gente começar o nosso bate-papo, que hoje vai falar muito sobre cultura, um bate-papo cultural. A gente vai falar sobre o Museu do Louvre, sobre França. Você já esteve? Já. Quanto tempo? Então, a primeira vez eu fui em 2016 com uma amiga e depois eu retornei em 2019 com meu marido. Legal. E qual foi a experiência que você teve estando no Museu do Louvre? Bom, na verdade eu queria ir para a França para conhecer o Museu do Louvre. Ah, que incrível. Tem muita coisa bacana lá, mas especificamente eu queria conhecer o Museu do Louvre. E era muito mais do que eu imaginava. Então, isso é muito legal mesmo. É, experiência única, né? Única. E assim, Sol, você, não sei se as meninas sabem, mas a professora Solange já foi a vários outros lugares. Quando você faz viagens para fora do Brasil, você sempre procura por museus? Geralmente, sim. Eu sempre pesquiso antes. Eu estudo um pouquinho do local que eu vou. Não precisa ser para outro país. Inclusive, aqui dentro do Brasil eu estudo, pesquiso. E eu procuro saber o que tem para selecionar, porque às vezes não dá para ir em todos os lugares. E o museu é tão rico em história, né? Rico. Eu, enquanto professora de história, fico apaixonada. Eu vou levar os meninos a um passeio ao Museu da Resistência, aqui em São Paulo, para falar um pouquinho sobre ditadura e a década de 60, 70 no Brasil. E eu acho que museu, ele remonta o tempo. A gente vai descobrindo tantas coisas, Sol. Nessas suas viagens, teve algum outro museu que te impactou? Sim. O Museu do Vaticano. Legal. Eu achava até que ele era maior que o do Louvre, sabe? Mas não. Ele também é muito bonito, tem muita obra de arte. E vocês, meninas? Vocês já viajaram para fora do país? Não. Não? E há museus? Vocês têm hábito de ir a museus? Não. Não muito. Algum museu que vocês foram, que gostaram? Eu já fui em um museu, mas eu esqueci o nome, mas foi aqui na escola com... Carol, você pode se aproximar um pouquinho mais do microfone. Do catavento? Será ou não? Acho que foi. Acho que ainda foi a Daniela que fez. É? Eu estava no ano. Nós fomos ao Museu da Casa Brasileira. Foi esse mesmo. E lá a gente reconta a história de várias civilizações e de como a sociedade brasileira vai se transformando à época. É bem legal esse museu. Sol, o que você trouxe para nós sobre o Museu do Louvre? Então, na verdade, antes de viajar para a França, eu estudei bastante sobre o Louvre. Legal. E aí eu descobri que quando foi no século XII, o rei Felipe Augusto, ele construiu um forte. Ele era, na verdade, uma fortaleza para ele se proteger em Paris. Então, o Louvre não foi sempre um museu. Primeiro, ele foi uma fortaleza. Depois, no século seguinte, o rei Carlos V, se não me engano, ele transformou a fortaleza em um palácio para ele morar. Porque não tinha mais a necessidade daquela fortaleza, então ele se tornou um palácio. E esse palácio, muitos reis moraram nele. Só que quando houve a Guerra dos Cem Anos, eu não sei muita história, tá, gente? Mas quando teve a Guerra dos Cem Anos, os reis, eles preferiram mudar para um vale, que se chama Vale do Louvre. Ou Luar, como se fala em francês. E quantos castelos vocês acham que tem nesse lugar? Centenas. Trezentos castelos. Existem trezentos castelos nesse vale, então os reis, eles foram para esse lugar. E ficaram obras de artes, esculturas, pinturas. E aí foi começando a se formar um museu. Mas ainda era um palácio, ainda era um castelo. E ele se continuou por um bom tempo como um palácio. Muitos reis moraram nele. Nossa, que incrível. Sim. E o Museu do Louvre, hoje, assim, ele abarca obras muito importantes. Para a história da humanidade, né? Para a história da humanidade. O que você viu, que te impressionou? Que você olhou e falou, nossa, essa imagem, essa tela. É, eu vou falar um pouquinho da distribuição dele. Tá. Ele é muito grande mesmo, tá? Ele é o maior museu do mundo. Então, ele, ele, as obras, elas estão divididas em cinco andares. Então, o Museu do Louvre, ele vai, ele pega a rua do Rivoli, o Rio Sena, e existem algumas construções entre essas duas construções principais. Então, são cinco andares, menos dois, menos um, zero, um, dois. São três alas, né? Ala Denon, onde está a Mona Lisa, enfim, algumas esculturas famosas. Tem a ala Syul, que está a parte egípcia e outras também. E tem uma ala Richelieu, que deve se pronunciar assim, não sei, que ficam obras etruscas, ficam também o Código Amurabi, enfim. Que incrível. É, e ele é dividido em oito compartimentos. Então, se vocês me perguntarem, dá para conhecer tudo em um dia? Não. Não. Em duas vezes que eu viajei, não. É muito grande. É mesmo? É muito grande. Vocês imaginavam isso, meninas? Não, não. É. É incrível, né? Museu, eu sou apaixonada por museu, então sou suspeita em falar. Você está falando e a minha mente está viajando. Como seria conhecer? Você falou do Código de Amurabi. De Amurabi, é. Poxa vida, nossa, é o primeiro código de leis escrita, né? Das primeiras civilizações antigas. Então, representa muita coisa e está lá. É. Que incrível. Meninas, se vocês pudessem, hoje, sair do Brasil para fazer uma viagem, para qual país vocês iriam? Acho que eu iria para a França. Iria para a França. E as minhas? A França é linda. Acho que eu iria para o Canadá. Para o Canadá. Para o Canadá. E aí, falando de França, a gente vai, esse ano, fazer a nossa Feira das Nações. E o tema do terceiro ano do Ensino Médio é França. É a sala de vocês, né? É a França. Vocês têm alguma pergunta, meninas, para fazer para a professora Solange? O que mais te impactou na cultura deles? Olha, muitas coisas, né? Disseram que os franceses, eles não eram educados. Não foi isso que eu percebi. Para todos que eu fazia alguma pergunta, pedia uma ajuda, até mesmo no metrô, eles prontamente me ajudavam. Porque eu não falo nada de francês. Absolutamente nada. Então, eles tentavam falar lá o inglês comigo e me ajudavam muito. Teve uma situação que no metrô, o senhor, ele ia embarcar, ele perdeu o metrô para me explicar como que eu fazia para chegar até a Catedral de Notre Dame. Então, foi assim, o contrário do que eu imaginava, né? E fora que tem muitos lugares bonitos. Então, eu já fui uma vez, já fui duas vezes e não consegui ver todos os lugares, porque realmente... Agora, assim, o que eu achei mais lindo de tudo que eu vi foi o Castelo de Versalhes, né? O Castelo de Versalhes, onde o Luís XVI e a Maria Antonieta moraram durante a Revolução Francesa, né? E aí, tem a história do Louvre junto a isso. Porque, na verdade, o Louvre, ele só ficou aberto ao público quando teve a Revolução Francesa. Porque antes, tanto Maria Antonieta como Luís XVI, eles deixaram o Palácio do Louvre para morar em Versalhes, mas lá no Louvre ficaram nobres, ficaram estudiosos, ficaram escritores, pintores morando lá. Mas era exclusivo deles, ninguém podia entrar para ver. E com a queda da Bastilha, o museu ficou aberto ao público. Então, assim, tem muitas obras importantes lá. E a mais importante, sem dúvida, é a Monalisa. A Monalisa é interessante porque tem setas indicando para o turista onde ela está. Se não me engano, é sala 711 que está o quadro dela, que são muitas salas, né? Muitas salas. E nessa sala também está o maior quadro do Louvre, que é Bodas de Caná. Que, inclusive, tem uma história bíblica em cima desse quadro. Ele tem quase 10 metros de comprimento. Ele é muito grande. E retrata a transformação, né? É, quando Jesus transforma a água em vinho. Isso. E ele mostra a sociedade de Veneza, o lado bom e o lado ruim. Então, ele tem muita reflexão. Então, por exemplo, eu sou do tipo da pessoa que para na frente do quadro e fica olhando tudo. E fica olhando. Então, assim, quando alguém vai comigo, tem que me tirar de lá. Se não, fecha e eu estou lá dentro. Yasmin, alguma pergunta para a professora Sol? Queria perguntar o que não deixar de ver no Museu do Louvre. Olha, as esculturas greco-romanas. Para mim, assim, eu sou apaixonada. Olha, eu fico até arrepiada quando eu falo. Que legal. Tem... Vou contar um pouquinho também. O Napoleão do Bonaparte, ele chegou também a morar num castelo que foi construído pela Catarina de Médici. Do lado do Castelo do Louvre. E ele pegou fogo depois. Hoje ele não existe mais. Mas quando o Napoleão Bonaparte, ele foi fazendo as suas conquistas, ele foi trazendo obras de artes dos lugares que ele conquistava. Então, tem uma coisa muito interessante lá no Louvre. Ele mandou construir um arco que se chama Arco do Carrossel. E em cima do Arco do Carrossel, ele colocou quatro cavalos de bronze que ele tirou de uma basílica de Veneza, na Itália. E pôs lá. Lindo, lindo. Só que quando teve a queda de Napoleão, Veneza pegou os cavalos de volta. São cavalos gigantescos. Então, os que tem no Louvre hoje são réplicas. Porque o original voltou pra Veneza. Então, assim, esse arco é muito bonito, na frente do Louvre. E muitas obras de arte que tem lá foram trazidas na época de Napoleão. Mas, principalmente, a principal estátua que é a vitória de Somotrácia. Que é uma cidade da Grécia. Então, Napoleão pediu pra uma pessoa ir lá procurar obras na Grécia e trazer pro Louvre. E ele, nas escavações, encontrou essa estátua. Ela estava toda quebrada. Eles fizeram uma restauração. Só que a cabeça dela ainda nunca foi encontrada. Então, uma estátua alada. Que a cabeça não foi encontrada. Também tem uma estátua lá muito importante. Tá um pouquinho de medo, né? É. Que é a Vênus. A Vênus? É a Afrodite. A Afrodite é a Vênus, né? De Milo. Também é uma estátua da Grécia em mármore branco. Então, assim, essa parte de estátuas greco-romanas, elas são maravilhosas. Tem uma estátua lá, que eu não sei o nome, pesquisei muitas vezes, mas não encontrei. É uma estátua de seis metros de altura, de uma mulher com uma cabeça na mão. É magnífica. E uma que eu tiro foto, as duas vezes que eu fui eu tirei foto, que é a estátua de Artemis. Que também é muito grande. Assim, são todas bonitas. E tem algumas que são importantes. Que é a que eu falei, né? A Vitória de Somatrácia. A Vênus de Milo. E tem uma estátua que é o beijo... Não, não, peraí. O Psiquê. Então, ele ganha um beijo do Cupido. Então, essa estátua também é muito famosa. Ninguém que vai no Louvre deixa de ver. Fora os quadros também, né? Tem alguns quadros também que, assim, você não pode ir sem procurar as salas por onde estão esses quadros. Então, sem dúvida, a ala das estátuas greco-romanas, pra mim, é assim... Extraordinário. Se eu for de novo, eu vejo. Se eu for de novo, eu vejo. Enfim. Só na sua trajetória, enquanto professora, você imaginou que você viajaria pra tantos lugares do mundo? E que conheceria, traria essa riqueza cultural com você? Não, mas era um sonho que eu tinha, né? Eu gosto muito de viajar. Nunca pensei que ia viajar pra tão longe, mas quando eu estudava biologia, né? Que eu sou bióloga, meu pai até falava que eu tinha asas nos pés. Qualquer curso, qualquer... Eu me inscrevia, punha uma mochila nas costas e ia. Então, eu fiz curso de biologia marinha em Tramandaí, em Torres, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Participei de congresso no Paraná, fui pra Goiás. Então, onde tinha um congresso, eu ia. Eu juntava um dinheirinho, comia sanduíche no caminho lá, economizava. Não ia com muito dinheiro. Era a passagem de ida, fazia o curso, voltava. Eu voltava. Alguns cursos desses eram do CBPQ, então eram gratuitos, né? Mas eu tinha um sonho de conhecer alguns países, né? E ainda tenho alguns sonhos. Ainda vou realizar alguns sonhos também, né? Com certeza. Você falou sobre asas nos pés. Asas nos pés. Parece que vem alguma coisa, um projeto, né? Com esse tema, com esse título. Conta pra gente. Então, eu gosto muito de museus. Então, eu tenho vontade de ir aos museus e gravar. Gravar videozinhos pra mostrar pros alunos, né? Como que é, como é importante, como é bacana. Porque, de repente, você fala a palavra museu. Ai, só tem velharia. E não é. É muito bacana. Então, igual ontem, né? Ontem eu tava comprando ingresso pra ver a exposição do Van Gogh. Que tá no Shopping Morumbi. Legal. Só que daí, como eu não queria ir sozinha, eu tô esperando a minha filha conseguir sair um pouquinho mais cedo no serviço pra ir comigo. É legal você ir com alguém pra você discutir, compartilhar. e pra pessoa me tirar do lugar. Porque, senão, eu durmo lá dentro. Legal, Sol. E esse seu projeto é pra 2022? Não. Assim, eu quero... Não é uma coisa que é pra gerar uma renda. Não, é só pra divulgar pras pessoas mesmo. A título de cultura. A título de cultura. Então, por exemplo, eu vou lá no Museu do Van Gogh. Gente, olha aqui, ó. O que que tem exposto aqui do Van Gogh? Legal. Vale a pena? Quanto que tá custando? Vai ficar até quando? Dicas culturais. Até que dia, né? Tem um... Em abril, eu já convidei uma pessoa aqui da escola também, ó, spoiler. Que eu quero ir no Museu do Amanhã. E junto ao Museu do Amanhã, tem também o Aquário do Rio, né? Sim. Então, assim, nós já compramos ingressos, já compramos passagem pra gente conhecer o Museu do Amanhã e muitos outros. E não precisa ser museu muito grande, não. Eu fiz um curso de Biologia Marinha também, lá em Cananeia. Cananeia? É, Cananeia. E tem um museu pequenininho lá. E eu entrei naquele museu, gente, eu fiquei maravilhada. Tinha um tacho gigante, gigante, e não tinha nada indicando. E eu precisava saber do que era aquilo. E eu fiquei incomodada, até que chegou uma pessoa do museu e eu perguntei, o que é isso? Aí eles falavam, olha, eles caçavam baleias, né? Na época, logo depois da colonização. E com a gordura das baleias fazia-se sabão. Eu falei, gente, ai, aquilo me... Enfim, mas eu aproveitei. Era um museu bem pequenininho, mas eu aproveitei, assim, o máximo de informações. Tinha quadros de plantas que foram desenhadas pelos jesuítas, sabe? Bem bacana mesmo. Então, tem que tirar essa ideia de que museu só tem coisa velha. Nada, é cultura. Cultura. É cultura. É enriquecimento, né? É muito bacana. Pessoal, profissional. Meninas, vocês me disseram que viajaria para a França e para o Canadá. Se você fosse, tivesse a oportunidade hoje de ir à França, o que você gostaria de fazer lá? Conhecer pontos, tipo, turísticos, históricos. Carol, você consegue falar um pouquinho mais perto do microfone para a gente te ouvir melhor? Porque a sua voz é doce e linda, delicada, gente, como ela. Para a gente te entender melhor. É, conhecer pontos históricos do país para ter mais cultura. Legal. E que são, todo mundo vai, conhece. Sei, sei. E as? Acho que eu faria o mesmo, que é Carol. E vocês, assim, já estudaram sobre esses países que vocês têm ou só passou na cabeça? Porque a professora Solange, quando ela vai fazer uma viagem, ela estuda o lugar. Vocês sabem alguma coisa sobre a cultura da França, cultura do Canadá? Eu sei o básico que a gente aprende na escola mesmo. E as mim? É o básico. Também. Certo. E vocês fazem planos, assim, para quando vocês estiverem na idade adulta, fazer como a professora Solange. Ter asas nos pés. Viajar, conhecer. Vocês têm esse projeto de vida? Ou é algo que, não, eu quero só estudar, me firmar na profissão? Ou é um sonho que você fala, não, eu quero viajar, conhecer lugares, pessoas? Acho que o maior sonho mesmo é passar na faculdade. Tá. Então, eu quero me firmar, assim, aí... Carol, você falou sobre faculdade. Que curso você quer fazer? Eu estou entre biomedicina e medicina. Olha só que lindo, Sol. Que legal. A minha área. É, a área. E a Yasmin? Ah, eu quero fazer perícia. Sério? Nossa, que bacana. Temos uma corajosa entre nós. Muito estudo de DNA. Sol, você falou também sobre... Desde a faculdade. E sempre você teve essa vontade, esse desejo por museus? Ou tudo que se refere à cultura? Não, não. Eu gosto muito de museus, né? Porque tem muita história, eu gosto de quadros, gosto de escultura, sim. Mas eu também gosto da natureza. Tá. Até mesmo por causa da minha área, que é biologia. Então, não especificamente suas viagens vão apenas a museus. Eu gosto de... Eu tenho asas nos pés. Onde eu puder, eu vou. Tá. Mas lugares onde tem natureza, floresta, cachoeiras, chapadas. Então, também me atrai bastante. Eu procuro esses lugares também pra conhecer, né? No Brasil? Olha, no Brasil eu já conheci muitos lugares, mas tem uma lista enorme ainda de alguns que eu tenho que ir, né? É. Então, por exemplo, eu já conheço bastante a natureza do Rio Grande do Sul. Santa Catarina eu conheço as 90 praias. Eu já fui 12 vezes pra Santa Catarina. É o estado, assim, meu predileto. As praias do Nordeste também, eu só não conheço Sergipe. Os outros estados do Nordeste eu já estive todos. Já fui pra Goiás também. Já estive... Deixa eu ver o que é mais. Acho que é só. Todos do Nordeste, menos Sergipe, né? Goiás. Já estive no Espírito Santo também, Minas Gerais. Rio de Janeiro também já fui várias vezes na região de Paraty. E eu estudei no Rio de Janeiro também, né? Eu fiz Biologia no Mackenzie, depois eu entrei em Pedagogia na USP. Mas eu fiz dois anos, tranquei, e eu precisava terminar a Pedagogia. Então, eu fiz um curso de sábado no Rio de Janeiro. Então, eu ia todos os sábados no Rio de Janeiro. E depois, o que acontece? Eu sou formada em Matemática e Biologia. Só que Matemática, na época que eu me formei, eu tinha licenciatura curta. E onde eu trabalhava no Colégio de Judeus, eu precisava da licenciatura plena. Então, eu tinha uma resolução, que esqueci o número que era, que eu fiz também no Rio de Janeiro, de fim de semana. E minha pós-graduação também foi na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ali perto de Angra dos Reis. A faculdade ficava em frente à fábrica do Salsisne. Então, o Rio eu conheço bastante, porque eu saía da faculdade, ia passear um pouquinho também. Salsisne, você trouxe um material pra gente? Eu trouxe. Então, eu mostro fotos dentro do Louvre, dessas peças mais importantes. Mas uma coisa que eu queria falar pra vocês, ele é bonito por si só, mas em todos os aspectos. Eu fiquei com torcicolo a primeira vez que eu fui, porque o teto do Louvre, ele tem arte. Então, ele tem esculturas, tem pinturas. Então, você entra, no primeiro momento... É da cabeça aos pés. É da cabeça aos pés. Você vê as pinturas, você vê as estátuas, mas você olha pra cima. Gente, você olha pra cima. Tem muita arte. Nossa, é muito lindo, sabe? É tudo muito lindo. E aí, eu tirei algumas fotos do teto pra mostrar e eu trouxe pra vocês verem também. E eu queria dizer outra coisinha que eu gostei muito, foi a parte egípcia. A parte do Egito também tem bastante coisa. Então, tem uma esfinge no Louvre, bem grande, né? Então, o corpo de leão com a cabeça de um faraó, que eu acho que é pra proteger a pirâmide, né? Tem o busto no faraó também, tem uma estátua da deusa Osíris. Então, tem bastante coisa da arte egípcia no Louvre também. Eu não cheguei a conhecer a arte do Islã. Eu não cheguei a conhecer essa ala que está a arte do Islã. Mas, espero que eu volte um dia. Vai ver que eu não fui de propósito. Ela tem asa nos pés, meninas. Ela voltará. Eu não fui de propósito, só pra voltar, pra ver outra. Você, ao longo do nosso podcast, as transmissões acontecerão. Você quer falar alguma coisa pra gente? Do que você trouxe nos slides? É, então. Bom, eu trouxe uma estátua, que é também... Quase todas são de marmone branco, né? Que é o psiquê sendo beijado pelo cupido. Tem a estátua de Artemis, que eu tirei de frente, que é a minha predileta, né? Tem a vitória de Samotrácia, que foi trazida na época de Napoleão Bonaparte, que foi encontrada na Grécia. Ela tem cerca de... Eles não sabem exatamente, mas é de 100 a 200 anos antes de Cristo que essa estátua foi esculpida. Tem também a Vênus de Milo, que é uma outra estátua muito famosa. E a maior de todas, que é a imagem de uma mulher com uma cabeça na mão, que eu tenho uma curiosidade. Eu queria que vocês que estão assistindo o podcast, se vocês conseguirem pesquisar, ou se vocês já foram e sabem... Que estátua é essa? Que é um mistério, gente. Eu já procurei na internet, eu digito estátua de seis metros com a cabeça... Não consigo o nome dessa estátua. Não consigo encontrar. Agora, deixa eu falar um pouquinho das pinturas, né? Bom, a principal pintura, sem dúvida, é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Mas tem uma outra obra de arte de Leonardo da Vinci, que é a Virgem das Rochas, que foi uma obra encomendada, e a pessoa que encomendou não gostou. Então, ele não ficou com ela. E é uma das mais famosas que existem. Tem também a maior de todas, que é a Bodas de Caná, e uma muito linda, muito linda, também gigantesca. Se não me engano, ela deve ter uns sete metros de comprimento, por cinco. Que é a coroação de Napoleão Bonaparte, dentro da Catedral de Notre-Dame. Mas, na verdade, o quadro se chama A Coroação de Napoleão. Mas quem está sendo coroada no quadro é a Rainha Josefine. Então, é bem interessante esse quadro também. Tem o quadro de São João Batista, que é pequeno, mas também valiosíssimo. E muitos outros, gente. Tem obra de arte lá, de italianos, espanhóis, do Goya, Velázquez, Renoir, que é francês. Tem uma sala, que eu até mandei uma foto, assim, na lateral, que tem todos os reis franceses. Quadros de reis e rainhas franceses. Que foram muitos, né? Sim. Gente, é assim... Acantador. Eu vou falando, vou lembrando, vai arrepiando. Se você pudesse hoje dar uma dica pra quem é professor, pra quem gosta de museu, que dica você daria, Sol? Olha, além do Louvre, eu acho que vale muito a pena também conhecer o Museu do Vaticano. Porque o Museu do Vaticano, ele tem mais obras de escultores e pintores italianos do que o Louvre. O Louvre predomina mais franceses, mas tem de pintores do mundo inteiro, claro. Agora, o Vaticano, ele tem a Capela Sistina, né? Que foi pintada por Michelangelo. Então, assim, não dá pra não conhecer o teto da Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo. É muito bonito. E uma coisa que me chamou atenção também no Museu do Vaticano, é que... Embaixo dele é onde estão os enterrados papas. E tem esculturas maravilhosas em cima das tumbas, né? Não sei se é tumba que chama, não sei. Mas em cima de onde eles estão enterrados, né? Tem obras de arte ali maravilhosas. Eu fiquei... Quando eu já tava cansada querendo ir embora, que eu cheguei lá e falei, pronto, agora que eu não vou embora mais. E outros também, né? Tem o Museu do Prado na Espanha, que também é muito importante, né? Tem o Museu da Rainha Sofia, que é até maior que o Museu do Prado, mas o Museu do Prado em Madrid, ele é mais importante do que o Museu da Rainha Sofia. Mas o Guarnica de Picasso, que foi um quadro pintado na Guerra Civil, ele tá lá no Museu da Rainha Sofia. Legal. E aquários, aquários também. Ah, essa dica você dá também. Aquários também, todos os aquários possíveis e imaginários, até o aquário de São Paulo, aquário de Santos, aquário do Rio, tem o aquário em Madrid. Qualquer aquário que vocês tiverem a oportunidade de ir num lugar e tiver um aquário, vale a pena conhecer. Gente, com essa grande mestra aqui que nós temos, quem a gente não aprende, né? Quem a gente não aprende, meninas. Professora Solange, muito obrigada. Obrigada. Meninas, muito obrigada por terem vindo. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham aprendido muito. Foi uma aula riquíssima de história, cultural, de dicas pra vida, né? Então, muito obrigada. Só um... Eu só queria finalizar pra vocês que, por exemplo, assim, eu sei muito pouco de história. Muito pouco. Eu, na verdade, durante minha escolaridade, eu não aprendi nada de história. Então, o que eu sei é... Eu vejo um quadro, vejo... Eu vou atrás, eu vou pesquisar. Aí, é da época daquele rei, é da época da... Aí, eu pesquiso sobre aquele rei. Então, o pouco que eu sei de história foi através da arte. Então, pra mim, a arte é muito importante porque ela abre a minha cabeça, entende? Que legal. Muito bom, né, meninas? Muito mais. Muito obrigada, Sol. Obrigada, eu. A aula incrível, bate-papo gostoso. Ai, que gostoso. O tempo passou que a gente nem percebeu. Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha, comenta. No próximo podcast, estaremos aqui com mais um Sala dos Professores. Um beijo pra todo mundo. Tchau, gente.